Fala meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, muita paz, muita luz a todos Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo, aonde quer que vocês todos se encontrem Sejam vocês sempre muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade Eu quero também agradecer as pessoas que sempre nos ajudam, ajudam a nossa família Muito obrigado do fundo do coração por toda a generosidade e carinho com a gente, gratidão imensa Muito obrigado mesmo e eu quero agradecer a todas as pessoas, todas que nos assistem Utilizam os nossos vídeos para auxiliá-los nas buscas e descobertas de todos vocês Gratidão imensa por nos dar essa chance, essa oportunidade de levar a nossa mensagem até vocês Quando eu falo nossa, é de um grupo de seres extraterrestres E assim vocês utilizarem nossos conteúdos, nossas, digamos, experiências Para que vocês possam aí estar procurando respostas e identificação nas de vocês, tá bom? Pessoal, domingo teremos um vídeo que eu estarei abordando sobre NIM Um vídeo forte NIM é a nova terra, um novo planeta E eu vou abordar uma coisa que vocês nunca, não vou dizer que nunca imaginaram, né? Mas eu vou abordar e dizer algo inédito A respeito de NIM A respeito de Jeová A respeito Sobre todo esse contexto Que alguns de vocês já estão percebendo Já estão tendo compreensão E uma certa lucidez Do que vem acontecendo aos poucos, né? Eu estava vendo na internet Agora, acho que nos Estados Unidos Estava tendo Uma infestação Muito parecido Com a infestação de gafanhotos Mas eu esqueci o nome Não é mosca Não é Ah, os bichinhos lá aparecendo Até pequenininho Infestação Violenta nos Estados Unidos, né? Aglomeração Teve também aí um fato Eu não sei aonde Morreu 350 Eu acho que é isso Me perdoem se eu estiver Enganado Mas eu acho que morreu 350 elefantes De uma vez só Acho que Se eu não me engano Me perdoem se eu estiver errado Mas aconteceu em algum lugar Não sei Eu não li direito Vi por alto A morte coletiva De 350 elefantes Que morreram, né? Então tem acontecendo Então estão acontecendo Coisas muito Como eu disse No último vídeo Né? Fora os podcasts Que os animais Estão sendo retirados As suas raças As suas origens Estão Percevejos, né? Percevejos Percevejos foi nos Estados Unidos? Ah, não sei Eu vi uns bichos lá Aparecendo até A nossa Aleluia Aqueles formigão Mas eu não li direito Mas ele morreu Em massa 350 elefantes Assim, ó Num acontecimento Você sabe o que é 350 elefantes? 350 Imagina 10 elefantes Eles nem sabem o motivo Eles nem sabem o motivo É um mistério Que Alguns estão pondo grilos É grilos? É grilos? Parece grilos Grilos Infestação de grilos É porque estão as perninhas Compridas Lá nos Estados Unidos Teve 350 elefantes Que morreram Um mistério Isso, ó A manada morreu Acho que é manada Que fala, né? Morreu E é um mistério É como eu disse pra vocês As raças Elas estão retirando Da terra Né? As suas essências Então eles estão retirando As essências Eles estão morrendo Vão morrer Coletivamente Isso é normal Não estranhem Tá? Entenda Que isso é uma ação Vindo lá do universo Do cosmos Então os seres Eles estão retirando Falou Onde vocês estão E eu vou trazer um vídeo Semana que vem Bombástico Mais top Domingo já vai ter um Que vai Balançar O piso Onde vocês se encontram Domingo Já vai Balançar Até Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês, né? Marcelo Não existe Sexo Em Na realidade O sexo Não existe No universo Nenhum O ato Da relação Sexual Isso praticamente Não existe No universo Só em mundos Extremamente Mas muito Mas muito Atrasados Muito Densos 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 Mesmos Então O ato Sexual De uma certa Forma Não existe Em raça Nenhuma Nem os felinos Tem isso Em lugar nenhum Não tem isso A concepção Da espécie Digamos assim Dos seres Cosmos É uma coisa Muito Avançada Muito Mais Evoluída Então Então o ato Não vai ter Não vai ter Doenças Não vai ter Religiões Dogmas Não vai ter Brigas Eles não vão ter Essas coisas Em Nenhum Estou dando os spoilers Meio que paralelo Não vai ter Lá também Não terá A concepção De pai Mãe E filhos Não existirá Isso em Nenhum A concepção Pai Mãe E filhos Não existe Isso lá Agora Eu estou soltando Para valer E uma coisa Interessante Não existirá Crime Não existirá Doenças Não existirá Desavenças Entre eles Não existirá E todo aquele Que estiver Em Nenhum Amará Estar em Nenhum E dali Nunca desejarão Jamais Sair de lá Tanto que Algumas raças Extraterrestres Já abandonaram A ideia De interferir Lembra que Nós tínhamos Um combate Do que chamávamos De fúria da noite Um grupo de seres Extraterrestres Que vieram de Órion Dracos negros Que tentaram Combater E fizeram Um grande Combate Mas Simplesmente Órion Desistiu Lembram disso Lembram disso Até o Michael Conversando Com ele Houve algum acordo Não, não houve Nenhum acordo Todas as raças Desistiram Todas as raças Desistiram De interferir Em Nenhum Marcelo Mas se Jeová Trabalha Com ectoplasmas Geração De ectoplasma Ele Pra falar Verdade Jeová Não vai ter Ectoplasma Nenhum Em Nenhum Ele Não vai Puxar Ele nem terá Necessidade De ter Ectoplasma Nenhum Em Nenhum Então ele não vai fazer Ninguém sofrer Ele não vai fazer Ninguém Passar por doenças Sofrimentos Nada disso E os seres De Nenhum Terão Muitas habilidades Excepcionais Não existe Forma de ectoplasma Porque Nenhum Não vai ser feito Para sugar Ectoplasma Eles não necessitam Disso em Nenhum Não necessita Disso em Nenhum E o que eu vou falar Para vocês No domingo Tem muito a ver E vocês vão compreender Né Não terá Ectoplasma Nenhum Em Nenhum Não haverá Extração Estou sendo bem Franco agora E vocês já estão Percebendo Né Que domingo Eu quero explicar Mais para vocês Em detalhes E vocês vão entender Até o porquê Estão tendo mortes Coletivas Animais Por que que tipo As raças Estão retirando As suas essências Deste planeta Por que que eles estão Retirando Por que Não terá necessidade De nada disso Porque na realidade Eles estão De uma certa forma Né Num projeto Muito grandioso No cosmos No cosmos Num projeto Eu vou dar um spoiler Domingo eu explico direitinho O surgimento De uma nova raça cósmica O surgimento De uma nova raça cósmica Jeová Junto com os etas retículos Estão criando No universo Uma nova raça Que foi Aprovada Pelos Altos escalões Do universo Por isso Por isso Porque se você A essência Sua energia Vai lá Para a fonte E ela transmuta Os primordiais E podem mandar Essa E pode virar Um felino E ela pode Virar Um felino Ou ela pode Vir A se tornar Um setoide Quem controla Isso Lá São os primordiais Então Depois De Jeová Que não vai voltar Mais para Órion Órion Não vai Mais caçar Jeová A fúria da noite Se retirou Partiu em retirada Para Órion Os etas retícolis Que expulsaram Outros Numa grande guerra Destruíram A outra rainha Tendo a rainha Que controla Lá Então Tudo isso Arquitetado Recebeu A aprovação De altos escalões Do universo Então Nin É o surgimento De uma nova Raça cósmica Utilizando o que? A essência E a energia Tá Dos eus superiores Como por exemplo Temos muitos reptilianos Temos dracos Que não mais vão voltar Para casa Pessoas de outras raças Que não vão voltar Porque olha o mundo Esses Serão o que? Serão retirados A sua energia E a parte que falta Do seu eu superior Seu eu superior Será morto Ele será Desligado Continuadamente Para sempre No universo E as raças Vão liberar O restante Dos eus superiores Para ele Para a fonte Porque os eus superiores Não mais existirão Assim como muitos seres Deixam de existir E voltam Para a fonte Esses assim O farão As raças Desligarão Seus eus superiores Dando Oferecendo A sua parte Restante Para a fonte Para o todo Para a criação Ou criador E aí o que que acontece A parte restante Será trabalhada E será transmutada Gerando uma nova espécie De raça cósmica Que não terá ligação Com o eu superior Não terá mais nada disso Então É o surgimento De uma nova raça Extraterrestre Então Quem conseguir Por exemplo Ir embora Para casa Ter acesso A sua família cósmica Voltar Para as estrelas Esses Continuam Com seus eus superiores Em vida Plena cósmica Agora Quem não conseguir Como vocês estão vendo Os seus eus superiores Já está acontecendo Quando a pessoa Morre Muitos eus superiores Já estão sendo desligados Eles estão sendo entregues A fonte O todo Então Tipo assim O que O que Jeová Por que Jeová Está absorvendo Os espíritos Por que Que Jeová Está Absorvendo Os espíritos Eu já estou falando O vídeo de domingo Então vai ser esse aqui Agora mesmo Já estou Metendo o pau Então vai ter vídeo Então vai ter vídeo Domingo Vai falar Tudo aqui Agora Até vou mudar O tema Do vídeo Eu tinha Uma outra Planilha Aqui Mas o que acontece Considera esse o vídeo Por que Que quando morre Jeová está Absorvendo 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 Os espíritos Por que Que ele está Absorvendo Os espíritos Ele está Absorvendo Gerando Energia Ele é um Elohim Os Elohim Eles São seres Que criaram Galáxias Não Perdão Galáxias Não Sistemas Solares Confundi a palavra Criaram Sistemas Solares Criaram Planetas Estrelas E civilizações Cósmicas Dentro Da galáxia Tanto Que na série Eu já falei Isso pra vocês Sobre os Elohim De várias séries Então Eles De uma certa Forma Eles Criam Vida Jeová Sabe Criar Vida Ele Sabe Constituir Uma Vida Ele Sabe Constituir Uma Raça Porque Ele Fazia Isso Em Órion Só Que Ele Precisa De Um Aporte Um Suporte Bem Maior E os Etas Retícolis Entraram Nessa Associação Com Um Grupo Gigantesco De Seres Gigantescos Mesmo A Associação Deles O Grupo Deles É Uma Coisa Extremamente Gigantesca E Eles Se Associaram E Conseguiram Um aval De Patentes Altas Do Cosmos Que Deixou Que Deixou Com Que Eles Criam Uma Raça Do Zero Então Eles Vão Criar Uma Legítima Raça Extraterrestre A raça Nova Uma raça Nova Uma raça Virgem Digamos Assim Incorrompida Mas Ela Não Terá Traços De Civilizações Anteriores Porque Temos Por exemplo O Eu Superior Né Presta Aqui Só um minutinho Então O que Eles Fazem Vamos Pô Tem um Fragmento Tem dois Fragmentos Esse Aqui Ele absorve Esse Volta Para a Fonte As Civilizações Já Aceitaram O Fato De Que Não Voltam Mais Acabou Não Voltaram Mais O Eu Superior Morreu Então Quando A pessoa Que Automaticamente Está Morrendo Que Ela Parte Que Ela Desencarna Que Ela Não Tem A Conexão Cósmica Jeová Absorve Digamos O Seu Espírito Seu Eu Maior Ou A Parte Da Essência Desmembrada Perdão Do Eu Superior E Aquele Eu Superior Ele Vai Ser Entregue Ao Cosmos A Fonte Na Qual Todas As Raças Pertencem Todas As Raças Pertencem Perceberam É Isso O Universo É Isso Cosmos É Por Isso Que Eu Falo Para Vocês Houve Sim Órion Se Retirou Da Batalha Outras Raças Disseram Se For Para Ser Assim Se For Para Ser Assim O Universo Não Irá Perseguir Porque Na Realidade Eu Superiores Que Morrem E Voltam Para A Fonte Isso Acontece Praticamente Toda Hora No Universo Então Isso É Algo Comum E Aí O que Os Extraterrestres Me Disseram Que Desta Forma Houve-se Um Acordo Porque Porque Na Realidade Tudo O que Existe No Universo Pertence Aos Primordiais Até Mesmo Nós E E Aí Está Sendo Criado Em Uma Nova Raça Legítima Toda Trabalhada Toda Estruturada Por Jeová E Ele Está Utilizando A Matéria Sabe Qual É A Matéria Prima Dos Novos Seres Cósmicos Em Vez Dessa Matéria Prima Voltar Para Fonte E Depois Ela Ser Enviada Jeová Está Utilizando A Matéria Prima De Os Superiores Que Praticamente Ele Está Colocando O Fim Neles E Está Enviando De Uma Certa Forma Ele Já Para Fonte Quando Ele Suga A Matéria Prima Para Geração De Uma Nova Raça As Pessoas Aqui São Muito Mal Acostumadas Com A Visão Religiosa De Um Salvador De Uma Felicidade Eterna Elas São Acostumadas Que O Bem Vence O Mal Espanto Temporal O Pessoal Gosta Muito Dessa Forma Poética Daquele Bem Poético Maravilhoso A Bondade Aquele Que Vem Se Sacrificar Mas Não Existe Isso Assistiu Todos Os Meus Vídeos E Todas As Minhas Séries Você Vai Entender Que Nós Não Temos A Capacidade De Compreensão De Fazer O Que De Uma Certa Forma É Entender Os Propósitos Cósmicos Os Propósitos Do Universo Então É Por Isso Que Existe Esse Trabalho Despertar De Consciência Cósmica Isso É Feito Em Outros Mundos Por Outros Pessoas Que Eles Contratam Eles Chamam Eles Pedem Para Fazer Isso Para Eles E Aí O Que Acontece Aqueles Que Não Vão Embora O Universo Entende Que É Melhor Eles Serem Matéria Prima De Uma Nova Raça Do Que Ficarem Internamente Em Estado Parado Não Tendo Digamos Revolução Nenhuma Então Vocês Vão Entender O Que Que Lá Jeová Sim Será Pai Ele Será O Criador E O Trabalho Que Ele Se Propõe A Fazer Com Essa Nova Raça Já Que Ele Não Volta Para Óleo É Fazer Essa Raça Crescer Dentro Do Universo Somar Dentro Do Universo Então Houve Se Ali Um Acordo Tudo São Partes Acordadas Então Ele Deixa De Fazer O Mal De Uma Forma Digamos Para Você Entender Meio Ético Ética E Aí Ele Deixa De Fazer O Mal Para Ajudar O Universo A Evoluir Já Que A Sua Casa Não O Quer Mais Giovana Volta Não Volta Agora Raça Escrava Não Não Serão Escravos Ninguém Vai Ser Escravo Como Eu Disse Para Vocês Eles Irão Avançar Para O Universo É Uma Nova Raça Constituída No Universo Para Expansão Para Expansão Então Por isso Que houve De grandes Escalões Do Cosmos O Aval Para Isso Acontecer Agora Você Neguinha Neguinha Vou te Falar Se tu Não Quer Virar Matéria Prima Corre Agora É Tudo Ou Nada Ou Você Vai Embora Para Casa Ou Você Já Vai Deixar De Existir Com Eu Superior E Tudo E Não Faça Um Drama Não Porque Os extraterrestres Eles Não Tem Nenhum Pingo De Remorso Ou Dó Isso É O Universo Isso É O Universo Vocês Ficam Vendo Muito Religiosidade Ficam Vendo Muitas Palestras Religiosas Aqueles Eliginas Muito Bons Muito Benevolentes Demais Santos Demais Que Só Trazem Esperança A paz E o Amor Vai Nessa Vai Nessa Para Vocês Verem O que É O Universo Vocês Estão Blindados Numa Espécie De Cofre Onde Vocês Não Vêm O Universo Então Ou Vai Embora Vocês Têm Duas Opções Acreditem Em Ou Vocês Vão Embora Para Casa Restituem Seus Eu Superiores Ou Já Você Eu Superior Todo mundo Vai Para o Saco E Acabou E a Fonte Agradece Porque Na Realidade O Todo Os Primordiais Vão Receber O Que É Deles Eles Vão Receber Seu Eu Superior Morre Ele É Destituído Vai Embora Entendeu Chega Lá Transmuta Em Tempos Cósmicos Eternos E depois Volta Volta Se você é um Reptiliano Às vezes você volta Como um Grey Você não Porque você Não vai Existir Nada Nem Mesmo Qualquer Identificação Ou Similaridade De um 0 0 0 0 0,1% Do que você Era Como raça Cósmica Isso nem Vai Existir É uma Transmultação Se transformando Em outra Raça Pra vocês Entenderem É forte Né Vocês estão Acostumados Com muita Gente Falando em Dietê Trazendo Paz Abraçando Beijando Muito Pleiadiano Loiro Dos olhos Azuis Brancos Aqueles seres Parece Um avatar De tão Bondoso Isso não É o universo O universo É retratado Muito Em filmes Como Star Wars Guerra Nas Estrelas Star Trek Jornada Nas Estrelas A concepção Universo Cósmico Ele já mostra Nos próprios Filmes É isso Daí É guerra É disputa É poder É alianças Associações Como Se você Não assistiu A série Humanos Cósmicos Assista Ela Depois Que eu Comecei A usar O quadro Branco Que você Vai entender Ah Mas isso É muito Triste Marcelo Depende 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 No universo Nada Se perde Tudo Se renova Então Para vocês Terem uma Ideia Ou vocês Praticam A conexão Cósmica De vocês Abandonem Essa religiosidade Abandonem Essa visão De salvador Ser benevolente Demais Santidade Que vai vir Ajudar vocês Que vai vir Pegar vocês Vai levar Para casa Os Resgates Cósmicos Descendo naves Aqui Abandonem As promessas Da religiosidade E passem A encarar O universo Com maturidade Como ele Realmente é Abandonem A fantasia Da religião Abandonem A fantasia Da religião Tirem Essa porca E essa carniça De dentro Da mente De vocês Dessa bondade Desses avatares Dessas ressurreições De seres Benevolentes Demais Tirem Essas carniças Da mente De vocês Sejam Maduros Sejam Conscientes Porque Porque Mesmo Que se você Não for Que diferença Vai fazer Você não Tem Interesse O universo Não tem interesse Em você Porque o universo Entende assim É melhor Que existam Raças Que agreguem Que somem Com o universo Somem Somar Adicionar Do que Raças Que exploram O universo Agora Quando uma raça Ou um grupo De multis raças Chega Digamos Nas Nas cabeças Nas lideranças Cósmicas E falam Olha Nós temos Uma proposta Nós somos Banidos Do nosso mundo Nós não concordamos Mas nós temos Uma proposta Assim, 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 assim E assado Vamos deixar De explorar O cosmos Vamos adicionar Vamos somar No que vocês Primordiais Chamam de evolução Cósmica Nós vamos Adicionar Como raça Nós não vamos Subtrair O cosmos Eles falam Se o propósito É esse Existirá Uma Um acordo Existirá Digamos Uma Digamos É Vamos chegar Num denominador Comum Porque na realidade As pessoas Que saem De seus planetas São desfragmentados Em grande parte São aqueles Problemáticos Nas suas civilizações Alguns São É Vieram guerrear E se deram mal Então, assim O universo Ele Sempre está Em constante Renovação Nada se perde Tudo se renova Tudo Existe Uma nova Criação Então, é por isso Que eu digo Para vocês Que É por isso Que Ó Porque nós Tivemos muitos Resets Eu tenho Muitos e-mails Relatos De pessoas Narrando Vários Resets Vendo Vendo Vários Resets Percebendo Vários Resets Perceberam A entrada Da fúria Da noite E quase A destruição De uma Totalidade Que era isso Daqui Quase Perceberam A destruição Plena De Jeová Mas Os Etas Retícules Sempre Trabalhando E fazendo O que? Os loops Temporais Ganhando Tempo Enquanto Ganhando Tempo Eles Estavam Procurando Os escalões Cósmicos Do universo E esse universo Ele é denso Esse universo É um universo De banimento Não é um universo De luz E santidade E aí o que aconteceu Chegou-se Um momento Em que A proposta Foi aceita E o universo Disse Para Órion E os outros Acabou As perseguições Aqueles Que ainda Conseguirem Sair E ir embora Para casa Voltando Para suas Civilizações Esses Se salvam Continuarão Eternamente Digamos Propriamente Dito A existência Dos seus Eus superiores Mas aqueles Que não Conseguirem Ou não Conseguiram Esses Deixarão De existir Como Eus superiores Porque seus Eus superiores São Eus superiores Que estão Causando Problemas Ao universo Ao cosmos E os primordiais Não veem isso Com bons olhos Então o que vai Acontecer Esses Eus superiores Serão Praticamente Aniquilados Mortos Ou destruídos E as suas Essências Restantes Voltarão Para a fonte Criadora E a parte Já Acolhida Recebida Por Jeová Será Uma matéria Prima Como uma Massa de pão Como uma Massa de biscoito Ela será Transformada Utilizada Para a criação De um produto Novo Do universo Do universo Digamos assim Com registros Autorais Tudo Configurado Tudo De uma certa Forma Extremamente Feita E essa E essa raça Será uma raça Que não Terá Qualquer Pingo De ligação Com a humanidade Da terra Não terá Ligação Nem mesmo Com o que foi um dia A sua O seu restante De energia Com os Antigos Eus superiores Que assim como Muitos agora Morrem E voltam Para a fonte Reptilianos Felinos E tantos outros E transmutam E a fonte Manda como um outro Tipo De ser Às vezes até um ser Aquático Sem qualquer Resquício Ou ligação Então passa-se Ter então A criação De uma raça Autêntica Uma raça Que atende Os moldes E as exigências Dos escalões Maiores Do universo E é por isso Que não existe Guerra É por isso Que as coisas Passaram Passou-se Poderia ter Dado errado Poderia Mas deu certo Para eles E eu vou dizer Nós somos a rapa Do tacho Digamos Quem está aqui Na terra Sabe esses bilhões De humanos aqui Aqueles que conseguirem Voltar Para o cosmos Seus expériores Serão restaurados Restituídos Para uma vivência Em suas civilizações Aqueles que morrem E não atendem Aos requisitos Não é meu não Gente Não é requisito É o requisito Assinatura energética Criada nos moldes De um plano De um grupo De um grupo De seres extraterrestres Gigantescos Que de uma certa forma Abraçaram a causa Para ajudar A expansão energética Do universo Então é complicado Então é complicado Isso Então se você For rever meus vídeos Para trás Todos Você vai chegar Nesse denominador Fala Pô Marcelo Eu já falava isso Em outras linguagens Em outras maneiras Outras expressões Então Você vai pegar Os meus vídeos E vai vir descendo 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 Eles vão fechar nisso Então Sempre eu tenho De uma certa forma Costurado Aos poucos Para fechar Criando uma raça Que não é zeta Não é draco Não é reptiliana Não é nada disso É uma raça virgem Uma nova constituição De raça Tanto que eu tenho dito Para as pessoas Ah Marcelo gosta De causar pânico Nas pessoas Dizendo que Jeová Vai sugá-las Não Jeová não está sugando A pessoa Por um bel prazer Ele está simplesmente Adquirindo Mão Digamos Matéria-prima Energética Matéria-prima Poderosa E ele É o engenheiro Junto com outros seres Eles estão Digamos De certa forma Com o outro mundo Todo preparado Todo já pronto Moldado Então O que acontece Eles já começaram Essa nova raça Então isso aqui Vai acabar De vez Esse projeto Ilegal Esse projeto Criminoso Está acabando Porque eles criaram Um projeto legal Um projeto Dentro Das regras cósmicas E que vão De uma certa forma Né Atuar Eternamente Agora O que eu estava Dizendo para vocês Todos os planos Foram mudados O universo Está transmutando Ninguém vai atuar Mais Eles Receberam Digamos Uma aprovação Ninguém Ninguém Só para vocês Terem uma ideia Eu não vou Comentar Mas nós Tivemos um loop Há pouco tempo O último Creio eu Eu não comentei Eu não falei Eu já tinha falado Do último loop E eu estava Tentando ver Se algumas pessoas Viram E muita gente Viu Só que eu Deixei no No oculto Dos relatos Entre a pessoa E a comunicação Dela comigo Nós tivemos Um outro loop Ainda este ano Um segundo loop Temporal E eu percebi Que muita gente Não percebeu Então Depois daquele loop Teve um outro loop Ainda E esse foi Tão sutil Que as pessoas Não percebem Mas eu tenho relatos Eu posso Depois fazer um vídeo Só com relatos Desse último Então tivemos Um loop Que eu não vou dizer Quando Mas foi Depois daquele Outro Último loop Andando Nas linhas temporais Então Não tem Escravidão Mas Eles Conseguiram Lembra Que eu falei Semana passada Olha Tem muitas informações Cósmicas Que me passaram Muitas informações Top Vai vir uns vídeos O trabalho O trabalho do canal Vai mudar Agora Ele vai mudar Porque ele vai trazer Informações Que vocês Vai ser uma coisa Tanto quanto Meio que científica Meio que científica Agora Uma coisa bem Vocês vão perceber Vai mudar O canal O canal está mudando A energia Esse ano O trabalho Despertar De consciência Cosmo E ele vai mudar Radicalmente Ainda mais Mas ele vai se tornar Mais espiritual Mais em harmonia Com o cosmos Mais em harmonia Com o universo Então Ele vai ser Uma coisa Mais Para ajudar Você mesmo A entrar Numa conexão Maior Para fazer Uma conexão Mais plena Então O trabalho A tendência Agora É mudar O foco Energético Então Onde eu falo Para vocês Tivemos dois loops Esse ano Eu vou dizer Que mais ou menos Depois daquele Último loop Que eu abordei Tivemos um outro Que tiveram Pessoas Que perceberam Mas Foi tão sutil Foi extremamente Sutil Então Por exemplo Janeiro Deste ano Um exemplo Coisas Que aconteceram Em janeiro Deste ano Para vocês Terem uma ideia Nós temos Janeiro Fevereiro Março Abril Mai Junho Julho Julho Então vai fazer Seis meses Praticamente Vai completar Seis meses Bom No que você Acorda Respira E vê Pode ser seis meses Mas isso Pode ter passado Mais de Cinquenta Anos Em Tempos De energia Por isso Muitas pessoas Estão relatando Um cansaço Absurdo Uma desconexão Cósmica Absurda Uma falta De energia Absurda Nós tivemos Aquele Em meio Ao Rebuliço Tem que tomar cuidado Com as palavras Porque senão O Youtube Ele Corta a gente Na tora Perdiu alguns vídeos Por causa disso Os vídeos Do Vírus mortal Os vírus Da época lá Sumiram Porque o Youtube Me Tira A gente tira Então nós Tivemos um outro Loop Há pouco tempo Depois Do início Depois Do início Da Do período Do vírus mortal Tivemos um outro Loop Temporal Por que vocês acham Que a série Loops Temporal Parou? Ela parou Porque tivemos Um outro Loop E falo Opa E agora? O que eu falo? Peraí Vocês tem que trazer Informações Liberar Informações Durante a série Tem um loop Sutil Temporal Ah Ninguém vai perceber Todo mundo Tá todo Aficcionado E agora? Tem que parar a série Pra me entender Melhor Pra me fazer A continuação Da série Por isso Que a série Parou Em consequência De um outro Loop temporal E eu vou dizer Pra vocês Eu estou Extremamente Drenado Energeticamente E as pessoas Também O estão É uma coisa Que você fala Pô, isso é surreal Marcelo Cara, o teu Espírito sabe Vai meditar Vai buscar Porque o teu corpo E o que você Acredita ser Uma realidade Isto Vai te enganar O tempo Todo E tem um vídeo Que eu vou fazer Semana que vem Que vocês Vão ficar De queixo Caído Eu já separei Todo o material Já preparei Algumas coisas E esse vídeo Vai vir Com umas informações Que Vai doer No âmago Do seu espírito Mas vocês Tem que passar Por isso Para crescer Espiritualmente Então nós Tivemos Um outro loop Então nós Estamos tendo Loops temporais E é nesses Períodos Deste loop É que Tiveram A maneira De conseguir O aval De o surgimento De uma nova raça Extraterrestre Agora Dentro dos moldes São os propósitos Cósmicos Porque essa realidade Isso aqui Para a verdadeira realidade O que nós vivemos Aqui O que você acha Que isso aqui é real Isso aqui é um sonho Eu digo pra você Você Tá sonhando Isso que você Está vivendo Aqui E acha ser Tão tangível Tão verdadeiro Tão real Não passa De um sonho Que vai Acabar Então pessoas Estão tendo Um desgaste Neste Ano Vital Energético Violento E não é pressão Psicológica Não é nada Do que nós Vimos aí Nas mídias Não é porque Realmente Eles estão Massacrando Às vezes Você Deita Você Estava em janeiro Deste ano Estava de boa Às vezes Estava com as pessoas Que você gosta Uma pessoa que você gosta Que você ama E de repente Dois meses Depois Vem um loop Pula Cinquenta anos Depois Restabelecem Uma realidade E você fala Puta Véi Ontem eu dormi Tão bem Ontem eu tava Outro E hoje Parece que eu tô Hiper Mega Desgastado Desanimado Sem força Estou Drenado E você vê As pessoas Drenadas Você vê As pessoas Sabe As pessoas Estão nem aí Com nada Então é deste Jeito Porque você Não vive Numa realidade Então agora Não é hora De você ir embora Para a verdadeira Realidade Voltar Para o cosmo O porquê Que você fica Tão apegado Nisso daqui O porquê Que você ainda Insiste Acreditar Nas coisas Que pro sistema É verdadeiro Nas coisas Que as religiosidades Que eles pregam Como verdade Porquê Que você ainda Insiste nisso Tanto Que você Você não Quer voltar Para uma plenitude Máxima De consciência Numa conexão Monstra No universo Você não gostaria De não dormir Nunca mais E estar 100% Energizado Tudo que você vê Você grava Não existe esquecimento Não existe doença Não existe nada Você não gostaria De ser pleno E não sabotado Então agora É a contagem final As pessoas Que não voltarem Para os seus Lares cósmicos Não conseguirem Se desvincular De este mundo Essas pessoas Deixarão de existir Seus deus superiores Tudo deixará de existir E elas serão Matéria-prima A sua parte Como espírito Ou eu maior Para o surgimento De uma nova raça E eu ainda Fico incrédulo Como tem pessoas Que ainda acreditam Em arcanjos Do bem Deus Avatares Mestres ascensionados Toda essa espiritualidade Fajuta E mentirosa Como tem pessoas Que ainda se Prende a isso Vendo que isso É uma grande Sabotagem E tem pessoas Que não tem muita Inteligência De raciocínio Porque elas veem Que existe o sabotador E que aquilo Que ela gosta É o sabotador Mas ela fala Mas eu amo ele Eu não sei Largar ele É meio As coisas Sem entender Então É o surgimento De uma nova raça Então O que Outras informações Passadas Mudaram Meus amigos Os loops mudam Tudo As peças mudam Eles pegam O xadrez Embaralham E aí o que Que acontece Isso tudo Justamente Pra você Não ter Chance Nenhuma De ir embora Porque na realidade Você é a matéria Prima De uma nova raça E agora A coisa Tá feia Porque isso Foi De uma certa Forma Aprovado Pelo cosmos E o universo Igual Por exemplo Quem Por que Que eu fiz O relato Do rei leão De sírios As pessoas Doeram o coração Eu assim Fico observando As pessoas Pô Tomara que os Árgons ajudem Pra vocês terem uma ideia Eu fiz a solicitação Aos Árgons Existe todo um procedimento Para fazer a solicitação Aos Árgons E pra vocês terem uma ideia Os Árgons negaram Os Árgons negaram Não é Do problema Isso Não é De uma forma Nenhuma Do Digamos Da Da obrigação Deles Eles cuidam Só do império Deles Eles estão errados Eles estão errados Ou eles estão certos No universo Cada qual Tem o que Ele tem A sua escolha Para o universo Eles não estão certos Nem errados Isso é neutro É um ponto deles Tipo nós não vamos Envolver com isso Nós temos O nosso Povo Nossas regras Nossas leis É a única coisa Que nos interessa É por isso Que temos Os Dracos Os Elohim É a região Lá Que está Sobre aquele domínio Tanto Que eu quero Responder Eu ia fazer um vídeo Sobre isso Mas já Que eu já aproveitei Já abordo tudo E eu descanso No final de semana Eu não vou nem postar vídeo Tem muitos vídeos Para eu assistir E as visualizações Estão baixas Volto só na semana que vem Então Mas eu quero Responder uma amiga Rapidinho A amiga Colocou assim Minha mãe jogou o quadro Do preto velho fora É o título do e-mail Bom dia Marcelo e família Minha mãe sabe Que não sou muito normal Mas algumas coisas Ela acredita em mim Sei que ela não vai Despertar aqui Então não fico falando Muitas coisas Pois Ela se assusta fácil Antes de eu nascer Meu pai Morou em Morou em muitos Outros lugares No Brasil E quando ele veio Para Franca Ele trouxe muitas coisas Uma flecha De um índio Uma mesa Que os índios fizeram E nesses lugares Que ele passou Ele acabou ganhando Dois quadros De madeira Um Um do preto velho E um de Jesus Desde criança Esses quadros Me incomodam Mas não podia Falar nada Então quando eu tinha Uns 15 anos O quadro de Jesus Deu cupim E minha mãe Acabou jogando fora O do preto velho Estava aqui em casa Até ontem KKKK Conversando com a minha mãe Eu disse pra ela O que era o preto velho Que é uma entidade Da Umbanda Ela ficou desesperada Bia Ela tinha um quadro E não sabia Do que que era Do que se tratava Nossa Ela ficou desesperada Pois não sabia O que era o preto velho Ela achava Que era um véi bão Um véi bão KKKK Beleza Meu vizinho Está em obras Há mais de 10 anos E sempre tem Uma caçamba Lá na rua Minha mãe Catou esse quadro Colocou um saco preto E jogou nessa caçamba Hoje de manhã Quando ela foi olhar O quadro Não estava mais lá Alguém pegou Agora Desculpe a ignorância Marcelo Pois sou cego E não entendo O que essas entidades Podem fazer A casa É da minha mãe E ela decidiu Jogá-lo fora Alguém que pegou Pode fazer algum trabalho Contra nós Por ter abandonado O preto velho Corremos o risco De sofrer algum ataque Sofrer algum ataque Por isso Desculpe a ignorância Né Nossa amiga lá De Franca Um abraço pessoal De Franca Até eu vou em Franca Daqui o mês que vem Eu estou lá Estou lá em Franca Olha só Não tem nada a ver Minha querida Jogou fora A energia vai embora Né Fabiana Vai embora a energia A energia Quando está em casa A energia está em casa Mas quando você joga fora Quem catou É que vai ter essa energia Para lá Então quando você desvínculo Da energia Solta Já era Quem pegou É que vai se lascar Entendeu Vai ficar O preto velho Lá na casa Da pessoa A energia dele E desses seres Mas na sua Dispensou Não tem como Voltar essa energia Né Fabiana Mas olha só O quadro Porque ela não sabia O que que era O quadro de Jesus Pegou o cupim Mas preto velho não É Você entendeu Mas voltando Ao assunto Do nosso vídeo Né É porque Às vezes As pessoas Ficam Sem saber Porque A religião Põe tanto medo Né Esses seres Principalmente Seres da Umbanda Até mesmo O próprio Deus Da religião É aquele Se você fizer graça Eu vou te destruir Eu vou te jogar Na mão dos meus inimigos Você terá condenação Eterna É tudo na base Da chantagem Do medo Mas continuando Dúvidas Sobre o vídeo Do rei Felilo de Sirius Né Um amigo nosso Mandou Oi Marcelão Se possível tirar Essas dúvidas Eu agradeço Os seres que são Considerados Como bom Vão ser sempre Do lado mais fraco No sétimo universo Ó Na realidade Eu considero Os Argonos bons E eles não são fracos Eles são hiper Mega poderosos Então essa questão De ser bom Ou ser fraco Ou não Isso não tem nada a ver Por exemplo Os Argonos Eu acho eles Uma raça Por não mexerem Com outras raças Por não É Tentarem invadir Galáxias Invadirem outros sistemas Não tentarem lutar Abrir guerra Para eles serem tão Na deles Eu acho eles Super São bons Eles tem uma ética Digamos assim Eles ficam só Tanto que eles não quiseram Nem tipo assim Intrometer Na questão dos felinos Falam Nós não vamos Mexer com nós Não é a nossa raça Não está na nossa alçada Isso é do cosmos O cosmos que resolva Nós temos a ligação Só entre nós Então o que que acontece É Eles são bons E são hiper Mega Poderosos Então a questão é Que No caso de Sirius É que Sirius é uma região Muito light Muito light do universo São raças mais light Os felinos são light Os canídeos são light Os aviários São light Eu já ouvi umas besteiras Que eu já ri Sobre os aviários Vou falar sobre os aviários Na série Sirius Que os aviários teriam Criado os reptilianos Criado os dracos Que os aviários Que tinham criado Toda a existência Rapaz Esses grupos de play Adiando Eles é pé no saco Fala cada besteira Mas eles acreditam Faz bem pra eles Que fiquem bem pra lá Então Isso não Não tem uma leitura Exata sobre isso Não tem uma leitura Leitura sobre isso Então os seres Que são considerados Como bom Vão ser sempre O lado mais fraco Do sétimo universo Não Se uma raça For sempre dominadora E forte Exemplo Os dracos Então como uma raça Mais pura Consegue evoluir No cosmos A questão de evolução Que eu falo Se você não for Uma raça uno Os unos estão Podemos dizer Uma utopia cósmica Querendo ir embora Para o oitavo universo Então eles estão Trabalhando Para fazer o máximo Para desvincular A energia desse Sétimo universo Quem não assistiu A série Humanos Cósmicos Assistam A parte dos quadros Eu explico tudo isso Lá dentro De um contexto Cósmico maior Entendeu Então os unos Querem ir o que Eles querem Sair Tem a esperança A utopia O sonho De sair do sétimo universo Aquilo tem Barra pesado Mas enquanto Raças Permanecerem dentro Do sistema Do universo Draco Ou do império Draco Que eu chamo De universo Draco Também Porque É um Todo um Sentido De energias Em comuns De um sistema Opressor Um sistema Da lei do mais forte Um sistema Que está sempre ali Um debatendo Tentando derrubar O outro Por isso que eu expliquei Naquela série Dos humanos cósmicos Que temos As alianças Temos As alianças Galácticas Ou do cosmos As confederações De planetas E coisas muito mais Abrangentes Que vão dar uma amenizada Nisso daí Então Eu posso dizer Para você Se uma raça For sempre Dominadora e forte Exemplo Draco Então como uma raça Mais pura Consegue evoluir No cosmos No cosmos Esse é um Por que eu falo Utopia dos unos Porque nem eu Acredito que os unos Vão conseguir Sair Ninguém sai Desse universo Então você pode Evoluir Sendo um Mais em conhecimento Ou em conexão Com o todo Porque um dia Esse universo Vai acabar E tudo Que estiver Dentro dele Nós nem podemos Imaginar A expansão Será destruído Porque ele é um universo Denso É banimento É um universo De forças Densas Conceito Denso Os unos Estão correndo Por fora Mas nem eu Acredito que Qualquer raça Daqui vai sair Porque os seres Têm consciência Então enquanto Eles existirem Eles viverão No universo E uns vão Dominar outros Outros vão ter Mais força Sobre outros E assim É a lei Do universo A lei Do mais forte Como é a evolução E aprimoramento Individual Dos ETs Por exemplo Você disse Num vídeo Que o Axel Tem a estrutura Para vencer Um Draco Axel Treinou Estudou Se aperfeiçoou Como um ser cósmico Dentro da sua raça De reptilianos Se tornando Um reptiliano Muito acima Da normalidade Ou dos comuns E vindo a ser Um reptiliano Muito acima E comum Ele criou A habilidade De ser especial Entre eles E sendo especial Ele consegue Se ele pegar Um reptiliano Um draconiano Chinfri Em pé de chinelo Ele consegue Até destruí-lo O draconiano Mas aquele draconiano Bem pé de chinelo Mesmo Aquele bem Bem Fudido Mesmo Porque na realidade Se ele pegar Um draco Bem estruturado É lógico Que ele não tem chance Mas dentre os reptilianos Ele se tornou Melhor É a conquista É a conquista Daquilo Que te torna Maior Do que o outro Aqui dentro O universo Com as raças Trabalham assim Tanto Que existem Raças Que são Digamos Pacíficas Elas não querem De uma certa forma Atacarem Conquistarem Elas não querem Dominar Elas querem existir Elas querem Apenas ficar No cantinho Delas Mas tem raças Que falam Pô, vamos Explorar Vamos conquistar Vamos tomar Para nós O que for bom E nós encontrarmos E nós dermos Conta do recado Nós tomaremos Este é o universo Meus amigos Neste universo Desses Desses filmes Que vocês veem Aqueles seres evoluídos Olha Vocês estão Muito atrasados O dia Que vocês evoluírem Vocês entenderam O universo E serão raças Benevolentes Promovendo a paz Sendo raças boas E blá 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 Aí você fica assim Nossa, né Deus não nem chega Aos pés Dessa evolução De bondade Amor Aquela coisa Santificada Pô, isso é só em filme Esse tipo de discurso Porque lá nas estrelas É o pau quebrando O tempo todo É bem Se você quer tirar Por base De filmes Por exemplo Um filme inútil Pra cacete Inútil Pra cacete E pode ser legal É aquele filme Com a Judy Foster Contato Aí vem um ser lá Ah, eles estiveram aqui Não sei o que lá Ah, queremos saber também Quem eram eles Que construíram Isso daqui Ah, certo Um dia Minha filha Um dia Vocês vão evoluir Um dia Vocês irão Para o cosmos Sabe aquela coisa Poética Que você fala Assim Ah Nossa Mal vejo a hora De eu viver Na benevolência cósmica Assista Star Wars Jedi Sith Guerra dos Clones Assista Star Trek Capitão Kirk Né Os Klingons Vão assistindo Esse tipo de filme Nesse estilo É Como é que aquele filme Que a gente foi ver no cinema Aqueles filmes bonitos Dos meninos lá Das crianças É Como é que é o nome Esqueci o nome Daquele filme Aquele filme lá Que tem uns molequinhos Que vai salvar a raça lá Então vocês assistam A esse tipo De filme É o universo É por isso Isso é o verdadeiro universo É o pau quebrando É nave invadindo O que não é dela Impondo império Impondo-se sobre um outro império Discussões pra tudo Quanto é lado Tanto que existem Diplomatas cósmicos Pra isso Pra amenizar Grandes impactos cósmicos Porque na realidade Os primordiais gostam disso Tem o O Ender's Game O Ender's Game É legal O Ender's Game O Ender's Game Lembra que é menino Dos Formilitrix Formilitrix Ou Formitrix Lembra? Lembro É Tilo Aquilo É Dependence Day Cara Eles esfregam o universo Na cara do povo Assim Ó Isso aqui é o universo Isso aqui Essas guerras Vocês já participaram Vocês já participaram De grandes conflitos E também Grandes mediações cósmicas E é por isso Que faz tanto sucesso É por isso É Tá É uma coisa que a Fabiana É por isso Que faz tanto sucesso Por quê? Porque vibra Dentro de vocês Fala Pô Isso aí Nossa Nossa Fiquei doido Nossa O filme mexeu demais Cara Tem que assistir Umas dez vezes Pirei Cara Isso vibrou Isso está dentro de você Com outros Outros tipos de Divisões É o filme Contato Com a George Foster Aquele filme lá Que vem o Ete Olha Pai Eu não sou seu pai Quem construiu Nós não sabemos Eles vieram aqui Nós chegamos aqui Já estava aqui Ah é Sim Um dia Quem sabe Eles voltam Aquilo lá É uma inutilidade Do cão Mas é até bonito É bonito Cenários Né Uma coisa mais ou menos Legal Bacana Acho que o que mais fez sucesso Foi o cenário mesmo É o cenário cósmico É a própria mensagem Outros mundos É Um filme Hiper cósmico O Destino de Júpiter Quem já assistiu O Destino de Júpiter Cara Aquilo ali é puro Puro realismo cósmico Interestelar é legal Mas é outra inutilidade Do cão Interestelar é só pra você Ficar bugando a mente Ah mas é bom Não é É tipo É tipo contato A gente gostou dele É tipo contato É É um filme que você É pra você Passar o tempo Né Pra você falar assim Pô que horas é Pô três horas Tipo Peraí Tô atrasado Pra poder fazer as coisas em casa Mas é um filme Inútil total Inutilidade plena É o Interestelar É legal É legal Mas é É pura inutilidade É pura encheção de linguiça Mas nada desses filmes Que você falou Marcelo Não fez sucesso Tanto Quanto o que realmente É Vibra dentro das pessoas Que é Star Wars Star Wars Star Trek Cara Pô pira Pô pira Pô pira Porque na realidade Isso está dentro de você É guerra Cara fascinado Por ônibus Cara Fascinado Por carretas Cara Se você for ver Uma concepção De um carro É ilógico Cara Você vai rodar Em cima de quatro rodinhas Com oxigênio Lá Enchido os pneus Queimando gasolina Um trem Que esquenta do cão Né Você Um pedaço de lata Você dentro Andando E você se sente feliz Ai Eu tô Nossa Tô feliz Né O cara Não Eu quero ser um motorista De ônibus De viagem Quero ser um caminhoneiro Cara Aí você fica vendo Aqueles Tubucu Aqueles trem de ferro E torcido Borracha Rodinha Rodando Trepidando Porque na realidade Isso tá dentro da pessoa São ex-combatentes De guerras estelares O cara tinha Era uma nave espacial O cara pilotava Era uma nave Uma nave mãe Maior do que esse planeta O cara controlava a nave O cara pilotava Tipo jatos de guerras Né Temos os jatos De combates cósmicos O cara O cara era um piloto De um De um caça Cósmico Ai os cara Viveu a vida Entrando e combatendo Entrando e combatendo Entrando e combatendo Esparando Viajando Cosmos Viajando no espaço Entra numa galáxia Sai no outro Entra no sistema Os caras trazem isso No âmago Da essência deles Lá no interior Da essência Ai quando eles chegam E percebem E vê algo Que parece Fala Pô brincadeira Cara Eu amo isso daqui Não sei porque Eu adoro Porque na realidade Os caras Aquilo É uma Lembrança Sutil Ou é algo Que parece ser aquilo Que ele conviveu No universo Tem gente que não gosta De carro Tem gente que tem carro Mas não tá nem aí Tem porque por necessidade Tem porque Ah pô Tudo bem Né Tem gente Mas tem gente Que ovaciona Adora É apaixonados Troca tudo Que for possível Por um carro Ou pessoas gostam De aviões Porque Isso tudo Está dentro Dela Isso é uma Lembrança Do ser Uma coisa mais íntima Do espírito Sutil Que ela Ela olha e fala Pô Eu gostei Mas dentro Das características Dentro Das limitações Deste lugar Que nos encontramos Aquilo é a coisa Mais próxima Que ela tem Ou teve Ou ainda tem No universo Então tudo Aqui na terceira dimensão Tem uma origem E uma explicação Então Vocês São seres Que de uma certa Forma Tem gente Que é avacionado Por coisas militares Pra vocês terem uma ideia O Michael Você lembra Fabiana O Michael Era a infância inteira Apaixonado pela polícia O Michael Até uns Uns 12 13 anos Não Até uns 11 Não era por aí Fabiana Por aí Até uns 11 anos O Michael O negócio dele Era ser soldado Da polícia Queria Queria trabalhar Como policial Tem gente Que tem uma Afinidade Por mim Eu vou ser sincero Eu não assim Admiro Acho Fascinante Acho Lindo o trabalho Mas eu não tenho afinidade Por nada militar Eu não tenho afinidade Por a maioria das coisas Que as pessoas tem Eu sou bem Eu sou bem sem gração mesmo Pra vocês terem uma ideia Agora o Michael Já tinha uma afinidade Por Militares Que era um absurdo O Michael Era os perorais dele Quando ele era moleque Era a polícia Então Trazem algumas coisas Que arremete Arremete Também faz um sentimento De controle Da situação Né Isso Porque geralmente Seres que Estão Geralmente Nessa Nessa situação De guerra No universo Eles estão ali No controle Da situação Né Estão controlando Estão Essas pessoas Pessoas que amam espada Tem pessoas que amam espadas Então assim Tem coisas Que tudo Tem uma origem Tudo está dentro da gente Tudo está Mesmo dentro da gente Então O que que esses filmes fazem? Eles nos Acionam Meio que nós Sem entender O que está dentro de nós A nossa existência Entenderam? Então Onde eu falo pra vocês Uma coisa Quando eu era moleque Até hoje Eu acho lindo Locomotivas Né Gente Eu acho lindo Locomotivas Minha paixão É porque não existe mais Andar de trem Igual existia Quando eu era criança Aqui Eu sou fascinado Por locomotivas Até hoje Eu sou fascinado Por locomotivas Locomotivas Lembra o que? Locomotivas Lembra uma nave mãe Algo muito grandioso Uma coisa Uma coisa Muito Gigantesca Entenderam? Então tudo Que está Que nós vivemos Sem nós Percebemos Tem uma ligação E a origem Ela é cósmica Nós não Entendemos Nós não Vemos Nós não Sabemos O porquê Daquilo Mas é algo Que está Dentro Da gente Sem nós Entendermos Ela lembra o cilindro Ela lembra o cilindro Pode ser As nave mães Geralmente elas são Cumpridas Né Ou nave As locomotivas Uma vez eu brinquei Eu brinquei com o cara Falei assim Falei Pô cara As locomotivas Para mim São as nave mães Que tem aqui Não vou Mas o sentido Da imponência Não tem como discutir Como também os navios Os navios também Tem naves estelares Tem naves estelares Com formato de navio Não é desenho Capitão Harlock não Quem já assistiu o desenho Do Capitão Harlock Massa demais Aí está uma das coisas Que eu gostei Quando eu assisti Capitão Harlock Naves em formato De navio O cara que desenhou O navio Os navios aqui Tá Ah pera O engenheiro chegou Não Nós temos que criar Um navio Pô Vou desenhar um navio Isso aqui vai Vai flutuar na água Ele vai navegar Nos oceanos Cara Naves Tem muitas naves Espaciais Que se você olhar Fala Pô Isso lembra demais Um navio Navio mesmo Lá do oceano do mar Lembra demais Um navio Sim Muitas naves Espaciais Tem formato Idêntico Ao De um navio Quando eu vi Chegando Você lembra daquela Experiência do navio Eu estava Só pra gente terminar Eu estava No astral Isso há uns Se eu não me lembro Isso tem uns Sete anos Oito anos Atrás Eu estava Parado Numa cidade De repente Dois navios Parecendo aqueles Petroleiros Mas sem o mar Desceu Assim ó Dos céus Parou E aí Não Eu tive várias experiências Uma delas eu lembrei agora E a vez que Bom Vou contar essa Aí abriu-se A comporta Uma porta Ela abriu do nada E desceram Os predadores O predador mesmo Do filme Predador Você acha que não existe? Eu te garanto Que existe o predador E uma vez Eu vi nos piratas Espaciais Uns seres tipo Predadores Também Levando embora Os maiores Nossa Os maiores Sempre foi muito Moeda de troca Agora que as coisas Estão mudando Nós estamos partindo Para uma outra Realidade O mundo está até mudando De uma certa forma Então onde eu falo Para vocês Esses navios Petroleiros Eu já vi Nave espacial Idêntico Só que lógico Que é para o espaço Ele tem características Diferentes Mas o desenho É idêntico As formas geométricas É semelhantes Você olha e lembra Você olha e fala Pô esse é um navio Pô o navio Está levantando o voo Cara tem muitas Naves espaciais Que são navios Igualzinho Só que é uma nave Ele é diferente Ele tem características De nave Ele é diferente Mas é idêntico A navios E eu vou dizer Para vocês Navios O cara que desenhou O navio Ele não criou não Viu O cara que desenhou O navio O barco Ele não criou não Isso aí Ele trouxe De algum lugar Que não é aqui Que ele viu Ou que ele fez Mas eu falo O que ele viu Porque o cara Pode ser um engenheiro Mas não é nada Ele é apenas Uma pessoa vivente E Jeová colocou ele Aqui como engenheiro Na vida Por um contrato Que a gente sabe Que são feitos os contratos E aí o cara Vem e falou Pô vou ser engenheiro Ele fala Você vai ser engenheiro Você vai criar No sentido das naves O que você viu Algo que vai andar nos mares E pronto Fechou Vai ser feito assim Tá bom Um forte abraço Muita paz E muita luz Pessoal Este vídeo aí Nós abordamos Muitas coisas Muito interessantes Peço a vocês Que vocês meditem Gente Não tem como Não tem como Você sonhar E voltar para as estrelas Se você Não meditar Se você Não buscar Dentro de você Como você vai saber Se eu estou falando A verdade Ou se eu não sou louco Eu vou te dizer Eu posso ser louco Aqui nessa dimensão Mas do outro lado Eu sou muito inteligente Bem ciente Bem lúcido Mas como você vai saber Se isso é verdade Através das meditações Através das meditações Meditem Peçam ao seu eu superior Para mostrar para vocês Para ajudar vocês A encontrarem Essas informações Dentro de vocês E vocês vão conseguir Acessar Basta Vocês quererem Basta vocês Irem atrás Então Corram atrás E eu vou dizer Para vocês Com o tempo Vocês irão Conquistar Vocês irão Descobrir Eu ainda Vou começar A trazer muitos Relatos Eu vou dizer O quão esse trabalho Ele é correspondido Nos relatos E as pessoas Falam Poxa cara Você respondeu Uma coisa Que eu queria Poxa você Você respondeu Outra coisa Que eu queria Poxa respondeu Aqui Respondeu Ali Meus amigos Eu vou dizer Para vocês Então está sendo Feito O trabalho Bem feito Pelos seres Cósmicos E a gente Se dedica Cada vez Mais e mais Muita paz Muita luz Bom final de semana Para todos Os meus amigos E eu volto Semana que vem Um grande abraço E muito obrigado Por tudo Gratidão Pessoal Um forte abraço Meu e de toda Minha família E tchau Tchau